Música Estamos aqui com ele, Lua Santana, bem-vindo a Guarapari, bem-vindo ao Espírito Santo, né? Você retornando ao Festival de Verão Multiflês Mais, como é que tá esse coração? Tá bom? Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus, tô vivendo um momento lindo, em todos os sentidos, assim, tô muito feliz. Música Seguinte, deixa eu conversar com suas fãs. Fãs ali fora, e elas me mandaram algumas perguntas. A pergunta unânime foi sobre o seu DVD, 10 anos. Elas querem saber se você pode adiantar, data, pelo menos o mês e o local. Porque a galera quer se preparar pra ajudar a grana. Na verdade, a gente nem sabe ainda. Eu tenho um projeto que eu tô preparando antes desse DVD, mas o DVD eu acho que sai ainda esse ano. E eu acho que é um projeto legal, se bem que já é o décimo primeiro ano já de carreira, né? Já fazem 11 anos de carreira. Então não é mais um DVD de 10 anos, mas é um DVD. É verdade. E até porque você era um menino que a gente lembra, nós estivemos no Rio, estivemos no lançamento em Brasília também. Música Eu acho que é o meu ídolo maior, assim, eu acho que é uma inspiração pra todos os artistas que começam. Deve ser uma inspiração. Então acho que o Roberto seria legal. É pensar alto demais, mas seria incrível. Gente, vamos fazer a hashtag Roberto canta com o Luan, né? Grava com o Luan. Obrigada por ter... Só pra fechar, você tem algum medo? Medo, vários medos. Tem medo de montanha-russa, de... Avião a gente sabe. É, de avião eu tenho um pouquinho, mas eu tô perdendo mais esse medo de tanto viajar. Tem que ter medo, tem que parar de ter na mesma hora. Porque viaja todo dia e demais, então... Acaba perdendo, né, com o tempo. Vamos ver se ele tá esperto. Se o meu pai perguntar... Você tá com o Luan Santana, cara. Valeu, tchau. Obrigado.